Fala galera do canal da Classe de Carro, se liga no Volvo que está entrando agora através do sistema Direct. Estou falando do Volvo XC60, belíssimo SUV na versão Momentum, motor T5 2.0 Turbo, ano 2017. Perfeito para você que está buscando aquele SUV familiar, bem seguro, com ótimo desempenho e uma boa tecnologia. E hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dele para vocês. Se você já está interessado, já conhece o carro e está logo querendo partir para o preço, aproveita, corra lá em nosso site. Classe de Carro, ponto e bom, pegue, pegue. Lá você vai estar vendo o preço dele, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos, enviando uma proposta que vai diretamente ao dono do veículo. E caso você possua um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então sem mais delongas então, esse exemplar aqui possui um ano de garantia, ele conta com motor 2.0 de 245 cavalos, 35 kg de torque, faz de 0 a 100 na casa dos 7.2 segundos, é um motor muito forte. Design aqui ó, na parte do farol dele, projetor, DRL aqui na parte de baixo, ele possui também sensores de estacionamento frontal e traseiro. É um carro que é um símbolo de segurança né, a Volvo, que é sempre muito segura em todos os carros. Detalhe aqui ó, na parte da roda dele, possui rodas de liga leve, que estão no aro, deixa eu dar uma olhada no aro dessas rodas, rodas bem grandes. O aro 18, ele possui freio a disco também nas quatro rodas. Detalhes aqui ó, do repetidor de seta nos retrovisores. Barras laterais na parte superior, teto solar também. Os vidros verdes, aqui na parte do interior a gente vai ter ó, todo acabamento em couro, que é a parte do painel dele. Os bancos possuem regulagem elétrica, com memória até para três ocupantes. Na parte da porta a gente vai ter vidros elétricos, travamento dos vidros, retrovisores elétricos, destravamento das portas, autopalantes também. O acabamento né, bem luxuoso, vamos estar entrando dentro dele. Vou começar aqui abaixando o rádio. Perfeito. Aqui na parte de dentro, a gente vai ter, vamos estar dando partida aqui no sistema Start-Stop, a chave dele eu já deixei ela aqui. Bem bacana, possui destravamento das portas e abertura do porta-malas. Aqui na parte do meio ó, se liga no painel dele, painel bem bonito, mostra aqui informações pelo computador de bordo, os RPM's também. No volante a gente vai ter o comando de velocidade automática, comando de voz e da parte do som. Ele possui um câmbio automático de oito velocidades aqui na parte do meio. Com o modo Sport, colocando também no modo manual e caso você não queira fazer a troca de marcha de maneira manual pelo câmbio aqui, você pode fazer pelos paddle shifts, de maneira mais esportiva. Na esquerda do motorista a gente tem o controle dos faróis, abertura do porta-malas, abertura da tampa de combustível. O freio de mão né, freio de estacionamento, fica aqui na parte da esquerda também. Aqui no meio a gente vai ter a multimídia dele. Deixa eu ver se consigo mostrar algumas funções dela pra vocês. Ó, aqui na parte de baixo a gente vai ter os botões ali da parte da mídia também, parte do rádio, conexão Bluetooth, parte do My Car também. Navegação, ele conta também com navegação GPS, bem bacana, o carro muito completo. Trilho aqui na parte do meio com dois porta-copos e acesso a tomada 12V. Na parte aqui do apoio de braço em couro a gente vai ter compartimentos também. O cinto de segurança que vai possuir a regulagem de altura. Na parte superior a gente vai ter iluminação e todo o controle do teto solar. Quebra-sol com espelho e iluminação automática. Detalhe aqui ó, do retrovisor bem bonito. Deixa eu ver se a câmera vai focar direitinho. Aqui ó, bem legal o retrovisor. Na parte superior a gente vai ter todo o teto solar panorâmico que vai ter lá a parte de trás. Vamos tá fazendo aqui a abertura dele, abertura automática. Bem legal, o teto solar bem completo. Essa daqui é uma ótima opção pra você que tá buscando um SUV aí familiar, que vai ter muito conforto, qualidade e um ótimo desempenho. Deixa eu tá deixando aqui ele levantado, que é um design mais legal. E vamos tá passando agora lá pros bancos de trás e tá mostrando todo o espaço interno que ele oferece pra vocês. Aqui a gente também consegue regular a intensidade de iluminação do painel. Detalhe escrito aqui ó, o Volvo Pila Soleira. Na parte traseira a gente vai ter vidro elétrico, alto-falante também na porta. Encosto de cabeça pra dois ocupantes. Mais alto a gente vai ter um encosto menor aqui na parte do meio também. Que é regulável. Como aqui ó, a gente consegue regular ele. Na parte de baixo aqui a gente vai ter tomadas 12 volts. Apoio de braço aqui ó, com dois porta-copos. Na parte do meio, alta qualidade. Isofix pra fixação das cadeirinhas. Os cintos também de três pontas. É um carro aí que comporta tranquilamente e bem confortável uma família de cinco pessoas. E passando pra parte traseira dele, a gente vai ter aqui ó, todo esse espaço. Com desembaçador traseiro, limpador traseiro, luz de freio na parte superior. Aqui embaixo a gente vai ter os sensores de estacionamento. E um porta-malas aí que comporta mais de 490 litros de espaço. Aqui ó, todo o espaço do porta-malas pra vocês. Na parte do interior a gente vai ter aqui ó, primeiros socorros. E aqui o estepe do veículo com as ferramentas. Então se você tá procurando um SUV nessa qualidade, aproveita, corra lá em nosso site. Classificarros.com.br Lá você vai tá vendo o preço dele, simulando o seu financiamento. Vendo mais fotos e muito mais. Mas caso restou alguma dúvida e você queira tirar ela pelo WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo. Ou lá em nosso site. Ou você também pode tá ligando no telefone 19-3243-6665 e agendando uma visita até a nossa loja. Aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410 em Campinas. Esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Aqui no Jardim Guanabara.